Hey, galerinha ciber! Aqui é a MisturaTV Sims e estamos de volta com a T-Sins 4 com o Desafio dos 100 Bebês. E no episódio anterior, nós continuamos aqui a nossa aventura e nós vamos continuar de onde exatamente nós paramos. Então se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. E meus amores, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar, compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais se o YouTube não manda notificações pra vocês. Eu irei mandar através de todas as minhas redes sociais, beleza? Então vamos continuar, tá? Eu vou dar play aqui e ela tá escavando, ela tá super fedida, tá com sono, tá com fome. Então o que eu vou fazer? Depois que ela terminar ali, nós vamos comer esse pão de queijo. Esse pãozinho de queijo... Come primeiro, vai, Arya. Você tá grávida, né? É triste. Triste ficar dessa maneira. Come. Encheu minha fome? Deixa eu ver. Encheu um pouco, eu vou comer mais um. Come mais um, depois... Tá, ela já tá tomando banho, só vai faltar mais um pra acabar, gente. Ela tá desperdiçando. Eu ia deixar ela fedida por mais um pouco de tempo. Ela vai comer mais um bolinho. E eu vou deixar ela descansar. Eu vou colocar uma cama, porque eu comprei uma cama, tá? Comprei uma barraca também. Nada disso. O que você vai fazer? Tirar cochilo. Vem pra cá. Ela vai descer aqui. E eu vou colocar a cama pra ela poder dormir. Colocar no mundo. Em qualquer canto, não tem problema. Isso, vamos dormir. E essa luz natural, de onde vem? De onde vem? Não sei. Achei que tinha, tipo, uma clarabóia, mas não tem. Então, vamos acelerar aqui. Ela vai dormir um pouco. O social dela tá bem ruim. A higiene não limpou tudo. Mas não tem problema. Gente, a Arya tava querendo fazer xixi. É Halloween, aniversário da nossa filha. E eu trouxe ela rapidinho pra fertilizar essa moita, tá? Porque não temos banheiro. Então, ela vai ter que usar essa moita mesmo. E nós vamos voltar pra escavar mais um pouco. Se ela ficar muito mal, aí a gente volta pra casa, tá? Então, eu vou colocar aqui pra ela descer e continuar escavando. Ela já fez xixi, já tá melhor. Vamos lá, Arya. Tá fedida também, coitada. Faz parte, né? Se você quer ser um arqueólogo, já sabe. Ah, não. Não vou colocar pra dormir. Eu vou colocar aqui pra ela guardar. Colocar na inventária. Então, vamos escavar aqui. Vou escavar tudo, tá? Deixa eu ver se tem mais algum lugar pra ir. É, tem mais alguns puzzles aqui. Tem esse. Esse. E esse outro aqui. Eu vou colocar pra ela examinar esse. E depois esses aqui das caveiras. Que parecem guardiões do lugar. É verdade. Ih, minhas férias estão acabando. Então, por isso que a gente tem que aproveitar hoje, tá? Pra gente poder voltar pra casa. É, ela conseguiu um vaso não autenticado. Gente, já vamos examinar aqui. E ela tá ficando com fome. De novo, ela tá ficando com vontade de fazer xixi. Mas eu vou deixar ela fazer xixi na calça. Ela já tá fedida mesmo. Então, não tem tanto problema assim. E nós vamos examinar aqui. Ela só cavou dois negocinhos, tá? Esse daqui ela não terminou. Fez xixi na calça, ótimo. Agora vamos comer aqui um pãozinho. Pãozinho de queijo grelhado. Que delícia. Tá, eu sei que você tá fedida. Come. Que horas são? Meio dia. Come mais um. E vamos continuar examinando depois que ela comer. Isso. Então, a Arya já terminou aqui e falou. A Arya descobriu que esse mecanismo vai destrancar o portão. Acionar o ativador correto deve permitir uma passagem segura até o próximo cômodo. Então, vamos ativar aqui. Colocar a mão no buraco do glifo da ponta de flecha. Colocar a mão no buraco do glifo do sol. Colocar a mão no buraco do glifo das folhas. E colocar a mão no buraco do glifo da árvore. E tá assim. Vou ir no dedinho pra cima, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Eu examinei isso aqui. Tem que dar certo. Deu certo. Ótimo. Então, aqui nós temos o quê? Nada. Nada demais pra eu pegar. Tem outro negócio aqui. Deixa eu examinar pra ver o que ele vai fazer. Ah, tem uma pedra aqui. Que nós podemos ativar também. Eu vou examinar. Deixar tudo examinado aqui, né? E tem outra passagem pra lá. Tá, então eu vou acelerar aqui pra ver o que vai nos dizer, né? Então, esse mecanismo vai destrancar o portão. Esse aqui. Ó, elogiar os perigos do templo. Por isso que é bom você examinar antes de tentar alguma coisa. Porque aí ela vai descobrir alguma coisa e quando você for clicar já vai ter o dedinho verde pra cima. Aí você já vai no dedinho verde e dá tudo certo. Então eu vou abrir isso aqui. Vai desbloquear aquela porta. E eu vou subir naquele negócio pra ver o que acontece. Deu certo! Deu certo! Ele ficou com os olhos e boca azul. Tá, ativar isso daqui eu não consigo. Preciso estar animada. Não, Arya, vem pra cá. E aqui? Deixa eu ver. Provavelmente é isso aqui. Pra eu abrir aquela próxima porta. Eu quero entrar o mais fundo que eu conseguir e depois ir pra casa pra crescer a neném. Não posso esquecer disso. Ó, aqui tá falando que não vai funcionar pra destrancar o portão. Mas deixa eu ativar aqui. Eu vou colocar no glifo de folhas a minha mão. Vamos lá. Pra ver se vai dar certo. Destrancou. Falou que não ia destrancar, mas destrancou sim. Vamos abrir o baú do tesouro aqui, ó. Conseguimos! Ótimo! Aí a gente já pode voltar pra casa. Pra crescer a nossa BB. Força, Arya! Força! E isso, ouro! Maravilha! Exploração do templo concluída. A Arya encontrou o maior tesouro do templo. É melhor ela dar uma olhada em volta e procurar outras descobertas antes de ir embora. Só que eu vou ter que ir embora. Tá, então eu vou tirar a outra foto dela abrindo isso aqui, ó. Porque é muita coragem. Ela é Indiana Jones, gente. Vai, Arya! Força! Força! Isso mesmo! Encontramos mais alguma coisa. Beleza. Eu vou escavar só mais esse negocinho aqui. Aí a gente já vai embora pra crescer a baby. Enquanto ela vai escavando aqui, apareceu. O espírito de Balanpaus abençoa o Arya com a benção dos introvertidos. Será que essa apresentação a um novo sim aleatório levará a uma grande amizade, um romance caloroso, ou uma rivalidade amarga? Ou será que simplesmente ser esquecida com o tempo? Hum, interessante. Interessante, hein, gente? Encontramos mais alguma coisa e eu vou deixar ela ir embora, tá? Pra casinha lá. Pra gente crescer a nossa bebê ainda hoje, hein? Já voltamos aqui na casa. Ela vai tomar um banho. Enquanto o Pedro vai fazer um bolo pra gente, tá? O Pedro vai fazer um bolo bem especial aqui pra gente poder crescer a neném, tá bom? E, gente... Gente... Que eu me lembre, uma semelhinha tinha falado que o Pedro é o gêmeo da Ohana. Gente, só deixa eu confirmar isso aqui. É porque eu não me lembro. Se ele for gêmeo, já era pra ele ter crescido e ido embora de casa. Ou não, porque ele não tirou a nota 10 ainda, né? Então ele só pode crescer quando ele tirar a nota 10. Eu não sei se ele é gêmeo da Ohana. Cadê a Ohana aqui? Ohana Machado, sim. Ele é gêmeo da Ohana. Só que, mesmo assim, mesmo ele sendo gêmeo dela, ele não pode ir embora ainda porque ele não tirou nota 10 na escola, tá? Então tá certo. Tá certo essa afirmação. É que eu tinha me esquecido. São muitos filhos, né, gente? E eu sempre deixo a lista completa dos meus filhos aqui na descrição, caso vocês queiram ver, tá? Então ele vai terminar o bolo aqui pra gente crescer a baby. A Sasha tá muito brava, mas agora a gente vai crescer ela. O bolo já ficou pronto. Ela tá bem fedidinha, gente. Depois, quando ela virar criança, ela já vai poder tomar um banho. Então nós vamos crescer. Ai, peraí. Peraí, eu quero uma foto. Ah, que coisa fofa. Eu quero uma foto desse momento. Parabéns, meu amor. Beleza, ela já vai crescer. Todo mundo vai poder comer uma fatia desse bolo. Vou chamar todos pra refeição aqui. Deixa eu ver se ela tá com fome. A Arya tá com fome. Tá com vontade de fazer xixi, gente. Fazer essas explorações assim. Usa muito do sim, né? Meu Deus do céu. A aspiração que eu peguei pra ela é a aspiração mental, tá? Que é jovem gênio. E aqui é só a gente mudar três vezes. Então, um, dois, três. Beleza, ela vai ser na ausenta. Ótimo. Deixa eu te ver, minha princesa. E ela ficou linda, gente. É claro que ela ia ficar linda, né? Todos os filhos, tanto da Arya quanto da Kate, são maravilhosos. Maravilhosos. Ela não tá com fome, então eu vou deixá-la tranquila. Deixa eu ver. Não, espere até que ela responda. Mantenha calma, né, gente? Vamos comer um pedaço aqui que você tá com fome. Mas, então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!